Agora sim, Michelle está na escuta. Michelle, então traz essas informações pra gente aí do enterro. Bom dia pra você. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. A criança foi enterrada hoje de manhã aqui no cemitério Recanto de Paz, na zona norte de Aracatuba. Olha, Jéssica, um dia muito triste para os familiares e principalmente para os pais do pequeno Davi de cinco meses. Nós não fizemos imagens do velório e nem do enterro porque entendemos que esse momento aí é de muita tristeza para a família, para os pais, principalmente porque o pai está muito chocado por causa da morte do filho. Esse caso foi registrado ontem e agora a gente vai explicar como tudo aconteceu. Eram oito horas da manhã quando o pai de Davi Guedes, de cinco meses, chegou ao trabalho nesta empresa na zona sul de Aracatuba. Ele não havia percebido que o filho ainda estava na cadeirinha dentro do carro. O técnico em telefonia, que tem 25 anos, viu a criança quase cinco horas depois. Ele contou à polícia que era um dia normal e não estava fora da rotina. Ele não sabe explicar como, talvez o estresse e tal. Ele deixou o primeiro na creche, o mais velho, e esqueceu de entregar o bebê para a sogra. E foi trabalhar. E ocorre que ele trabalha com o veículo da própria empresa. Ele larga o carro dele na rua, pega o veículo da empresa e sai para trabalhar. O carro ficou estacionado do lado de fora da empresa e não existe sombra em frente ao local. O pai encontrou a criança desacordada e foi direto para o pronto-socorro municipal de Aracatuba. Segundo a direção da unidade, a criança chegou sem sinais vitais. A equipe médica tentou reanimá-la, mas ela teve parada respiratória. A polícia militar foi a primeira a ser acionada. Constatamos que não havia lesões. Então, tudo indicava que essa criança não havia sido agredida. Fizemos contato com o pai, com a mãe. Eles estavam muito abalados, inclusive foram medicados no pronto-socorro, no próprio pronto-socorro, com calmantes. E foram conduzidos ao pronto-socorro, ao plantão policial, à central de flagrantes, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de homicídio culposo. O inquérito civil vai ser aberto para apurar os detalhes dessa história. Mas, segundo o delegado, numa situação como essa, a justiça não condena o pai porque entende que, maior do que a sentença, é ter de conviver com a culpa. Se o fato em si já puniu, de uma maneira muito grande, muito forte, o autor, que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, esse é um típico caso que pode resultar nesse chamado perdão judicial. Então, por isso, nós optamos por fazer a ocorrência e ele não fica preso no primeiro momento. Nos 27 anos que eu tenho delegado, eu nunca atendi uma ocorrência desse tipo. É uma ocorrência lamentável que a gente, no primeiro momento, até a gente fica abalado. Muito triste mesmo, né? Como a gente mostrou na reportagem, esse caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar e o inquérito vai ser aberto apenas como procedimento de praxe. Mas o delegado me disse que ele deve ouvir os pais novamente, não agora, nesse momento tão delicado. No futuro, ele pode ouvir os pais para averiguar, por exemplo, onde estava a cadeirinha, se ela estava atrás do banco do motorista ou do passageiro, para saber se a posição dela dificultou a visão do pai. Isso não vai mudar em nada, o delegado já explicou que, nesse tipo de caso, a justiça perdoa o pai por causa da situação de culpa, mas isso aí serve de alerta para outros pais que andam com os filhos na cadeirinha diariamente no carro. Não é mesmo, Jéssica? Pois é, Michelle. O delegado disse tudo, você também explicou muito bem. É uma situação realmente lamentável, muito triste, né? E realmente agora fica só o alerta aí para os demais pais. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia de trabalho.